Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada desse likezinho, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui no Hard Baby Frame e tem uma situação agora complicada, rapaz Que é o seguinte, fazer aquela missão de interceptação, deixa eu ver se tá aqui, ó Interceptação, tá vendo? Sozinho, cara Vamos primeiro com a Cora e volto pra poder mostrar o vídeo pra ela Porque assim, como a Cora põe duas teias, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dominar A, B, A, B, C, D Uma vai ficar faltando, mas vamos ver se a gente consegue Eu não sei se contra o personagem seria possível O que que você deixa uma dica também aqui? Foda, eu uso interceptação solo com tal personagem, tá? Então eu tomo aqui, ó, com a Cora e a Coralina Acho que eu vou ter que fazer o seguinte, ó Eu vou pôr uma bolachinha de mana aqui Por que vai acontecer, gente? Vai faltar mana lá, né? Então eu preciso encher aqui, ó Porque só uma maninha ali dos bichos não vai dar certo não O que vai acontecer? A gente tem A, B, C e D, certo? E eu vou ter que ser muito rápido Eu vou ter que dominar uma com uma Colocar uma teia E com o Teno Vocês vão perceber o que eu vou fazer aqui, ó Vai, vai, filha, solta aí E a Chuchuquinha e a Trupe aqui, vamos lá Lembrando, como é uma... Estamos sozinhos, tá? Então a gente não quer fazer muito, tá? Mas a ideia nossa é pelo menos dominar três Tá? E rápido, tá? Vamos lá Eu vou ir rapidinho aqui, ó Já vou jogar aqui Tá? Vou aproveitar aqui, ó E já vou mirar naquele vermelho lá, no próximo, tá vendo? Quando der aqui, ó Eu vou soltar Aqui, já vou sair daqui e vou pra cá, ó Já vim em forma de... Nossa, não deu pra tomar isso aqui Vou tirar esse cara daqui, ó Pronto Já pus uma teia aqui Já vou ter que pôr a segunda teia lá, ó Cadê a outra? Aqui em cima Tá vendo? Tá Ali, por enquanto, tá de boa, né? Nossa, vai que vão dominar? Vai, 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 vai Aí Tá, certinho, ó Coloquei aqui uma E a outra teia tá aqui na segunda, tá vendo? Beleza Agora vou tentar dominar isso aqui também, ó Se ele não vier aqui Show, ó E eu não preciso matar eles, tá, gente? É mais pra poder dominar ali tudo rapidinho, ó Vou dominar as quatro, ó Tá, vamos lá voltar Agora vamos ver se eu consigo manter aqui, ó Tenho 20 segundos, tá vendo? 20 segundos Ah, tá de boa, ó Tá? Eu nem vou matar muito eles aqui, ó Eles vão vir a ser junto O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pôr mais uma bolachinha de mana no chão Tá, pra quê? Pra eu taponatei aqui Basicamente, eles estão ali no cantinho, né? Essa teia aqui, nesse canto aqui, ó Basicamente, ó Eu vou tirar a teia Vou até tirar essa teia daqui, ó E vou ver se essa teia do meio aqui Vai pegar todos eles Vamos ver se vai, ó Tem um vidraceiro aqui, né? Vou dominar esse cara aqui, ó Sai daí, Peste Posso tirar o dedo que você... Ai, vai lá Sai Não vai ficar mais pegamento Tomar meu negócio aqui, não Me devolve meu ponto aqui Tá, beleza, ó Eu só vou... Eu quero colocar só no A lá Agora Tá, tomei aqui conta do B Tá? Ó, bichos estão aqui, ó Eu não vou matar eles não, tá? Só vou pôr mais uma teia aqui, ó O que acontece? Eu não quero matar eles Porque se eu mato Eles nascem de novo em outro lugar, entendeu? Então fica aqui, ó Tomando conta, ó Tá lá Tá tudo no bolo ali, ó Tá vendo? Tá show, tá vendo? Ó lá Deixa aqui, ó Minha teia não tem dano nenhum Nenhum Tá? O que você vai precisar fazer Essa bolanchinha de mana Que eu vou colocar aqui no chão, ó Coloquei a bolanchinha de mana, tá vendo? Ó, pôr isso Pra quê? Pra tá enchendo aqui, ó Tá vendo? Porque como eu não quero matar eles Tá? Se eu já chato uma bicho de farm Só que o meu alcance Não sei se ia ser tão eficiente, tá? Então eu preferi começar pra dominar aqui, ó Esse aqui vai ser um vídeo até rápido, ó Tá vendo? Vou pôr o 4 de novo aqui, ó Eles estão presos aqui, ó Todos eles, ó Tá? Pra ver que não tem nada aqui, ó Ó, tem um... Ah, tem um maledito aqui Solto, solto Vai, volta Pateia ali Como se saia sozinho, rapaz Vou jogar o 2 aqui pra ver ele ficar quieto Nossa E vem até... Pronto Quando eu tô gravando vem tudo, rapaz Vem sindicato Vem stalk O stalk não vem ainda hoje, né? Ó, vou jogar um 2 Eu posso jogar até um 2 nesse cara aqui, ó Nem, nem, nem preciso Ó, joguei um 2 pra puxar Se eu joguei lá pra fora Passeando, ó Já vem mais um aqui, ó Acho que foi o que veio aqui, ó É sindicato, né? Olha ali, ó Ó o sindicato, ó Que beleza Tá espetinho, tá espetinho Que sindicato É um fragmento de rívia Show Já valeu, já valeu, já Covid, ó Vou matar esse bicho aqui Agora posso matar Agora posso matar essas pets, ó O que eu vou fazer aqui? Vou jogar só o 2 em 1 deles Pra puxar ali, ó Acaba a minha teia 7 segundos, 7 segundos Acaba a minha teia Ó, vou jogar o 2 de novo aqui Como eu jogo bastante com a Korra Então pra mim é suave aqui, tá? Quem tiver alguma dica Pra poder fazer essa missão de interceptação Lembrando, eu tô no modo aço, né? Então os bichos são um level muito alto aqui, tá? Mas eu vou mostrar um videozinho pra vocês Cadê? Acabou? Tem que matar mais bichos ainda? Vamos lá matar mais Ah, agora acabou Então assim É uma maneira Até tem alguns ríveis Que ele pede pra você fazer a missão De interceptação no modo solo E eu tô abrindo no aço Porque tem esse level 30, tá? Então eu venho aqui direto Já faço aqui, tá? Aí já é algo que eu faço Com mais tranquilidade aqui, ó Tá? Olha Fechou? Agora vamos, vamos só acabar o tempo aqui E vou mostrar pra vocês A buildzinha que eu tô usando Pô, filho, não vai acabar não Eu tenho que matar os bichos mesmo? Faltava 11 segundos aquela hora Não faltava? Ah, 11 segundos Oxi Não vai estranho Faltava 11 segundos, vai Tudo bem Opa, já me deu Deixa eu tirar Não vai estranho, né? Faltava 11 segundos Agora ele foi e voltou Cadê? Bugou, ué Filho, eu já tá Eu acho que você bugou? Aqui, ó Cadê o outro seu amigo? Filho, quem mata? Filho, bugou o jogo, foi? Ah, tem vidraceiro nesse meio todo, deve ser, né? Nossa, tá vindo O time, tá todos os bichos mesmo? Tá bom Filho, não teve conta regressiva Não teve nada A ave? Ah, vamos Esse jogo tá Tem umas bugadas Mas tudo bem Vamos mostrar a buildzinha aqui Com a corda, gente É suave, tá? Ué, dá conseguir E vai modificada já já, gente Quem puder Tá farmacias de aço E flagrante de riven Aproveita que isso vai mudar em breve, tá? Vou mostrar pra vocês aqui A build que eu tô usando aqui Eu fiz um pouquinho diferente do normal Tá, então vamos lá O que a gente fez aqui, gente? Ó, lembrando, tá? A gente tava nesse planeta aqui, ó Vamos lá Tá, então o que a gente fez aqui, ó A gente fez, ó No aço, tá? A gente tem o quê? Inimigo level 100 mais Saúde, escudo e armadura 250% Só que o legal é a chance de cair recurso E obter mods E também flagrante de riven E a excesso de aço só cai aqui Show? A gente fez aqui, ó Até eu esqueci Que a gente fez, meu Foi Interceptação, né? Interceptação Isso aqui, ó Alator Beleza, gente? E nossa buildzinha Da Cora Cora Coralina Eu jogo bastante com a Cora Tô tentando Usar ela no mínimo Mas tem missão Que eu falo Cara, eu não vou fazer a missão Se não usar a Cora, né? Bom O que a gente fez aqui, gente? Ó Eu fiz full alcance, ó Tá vendo? Lembra que naquele meio Eu puxei muitos bichos Por causa disso Alcance alto Tá vendo? Duração máxima Que eu pude colocar Tá? Eficiência de 30 E a força Não tem um dano, tá? O energize Guardo Não teve nenhuma influência Pra mim aqui agora, tá? O energize talvez Mas como eu tava usando Bolachinha de mana Foi mais eficiente Joguei um psique aqui, ó Até podia estar usando Outra coisa aqui Mas eu não tenho O que colocar aqui, tá, gente? O legal seria Você colocar uma outra Uma outra aura Só que eu teria que Estar trocando Essa polaridade da Cora Fechei por enquanto Por isso aqui, ó Alcance Coloquei esse modzinho De alcance Overextend Alcance Não tem força na habilidade Duração Aí a gente tem aqui também Duração Show Um stretch E o algo Rache Alcance Alcance, tá? Mais duração aqui Com o Prime Continuous E aqui um pouquinho de Flow Pra tá dando energia pra gente Basicamente foi isso, tá, gente? Usei o 4 Que é a teia dela, tá? Que é aquela teia Que ela fecha Então a nossa teia aqui Tá com, ó Nosso raio, quer ver? 14 metros Tá vendo? Raio do agarrão O que ela tem? Ela tem 14 metros aqui, ó Ela tem 14 metros a teia Só que ela Mais 28 metros Ela puxa os bichos Então Isso que é excelente Que ela agarra os bichos Traz pra teia, tá? E o 2 também Que é legal Você tá usando Ao invés de quando, ó Amarra E também a atração dele, ó O raio é 28 metros Você vê? Não alcance É 84 metros É muito Muito mesmo, né? Então por isso Eu deixo bastante alcance aqui A saltilinha que tá aqui Você pode dar uma pausa No vídeo aqui Sempre o pessoal Pede o vídeo da celta Ela tá aqui Show de bola A gente tem também aqui A nossa No corcúva Não entendi detalhe Porque sempre tô fazendo O mesmo vídeo Tá repetindo as armas Então você pode dar uma pausinha aqui E também estamos usando aqui Nossa Nossa zauzinha, tá? Não tem Ela não tem river Nossa, o river tá em 1 Eu nem quis pôr river aqui Até eu consegui um river, gente Mas infelizmente Eu não posso usar Porque essa coisa Eu merecia 10, né? E aqui esse river Que você vir aqui embaixo É mais O NM lá É 12 É só mais cia Isso aqui, ó Isso aqui, ó Só pra quem tá com mais cia 12 pra cima, tá? Alcance Pressure Point Blood Rush Create Overload aqui Um vírus, tá vendo? Pra dar combate aqui, ó Tá vendo? Pra ter um Um viralzinho Tá vendo? Que legal Desculpa O corrosivo, né? Ela já tem um viral E um corrosivo junto E aqui um pouquinho mais tóxico E um berserk Pra ficar mais rápido, tá? Um força aqui Se der status Eu consigo amplificar Meu dano aqui, ó 200% Tá? Azal é legal Porque você pode colocar isso aqui nela Um arcane Demais A gente fez o que? Um naramon aqui, ó Sempre eu gosto de jogar assim Com power spike Pra poder tá combando ali O meu O combando meu combo Tá não decaindo meu combo Né? Quando eu aplico O meu ataque melee ali E demais, gente Foi isso daqui, tá? Deixa o likezinho no vídeo Lembrando que Na quarta-feira A gente volta com a live, né? E Sexta E segunda Tá bom, gente? De mais Like no vídeo É mais, gente Valeu pelo que tá A indicação aí E Já tamo indo aí Falou, pessoal Um abraço pra todo mundo aí Um bom final de semana Um bom final de semana